Então se liga, eu sou o HLBK, que fala o Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite E sim, hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais algumas novidadesinhas bem pequenas Hoje é aquele domingo né, domingo relax, não temos novidades basicamente nenhuma Então eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu encontrei, então vem para o vídeo sem nenhuma enrolação Primeiro aqui eu vi essa sugestão de um usuário do Reddit muito interessante Ele sugeriu que a gente tivesse aí mais reembolsos por passe de batalha Ou seja, toda temporada a gente ganharia um reembolso E como isso funcionaria? A gente teria que chegar a tal nível, ali no caso é o nível 98 E a gente ganharia já aí o nosso ticket de reembolso aí Ele fez essa sugestão aí para que toda temporada a gente pudesse receber um ticket desse Eu particularmente acho essa ideia bem interessante O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários Uma outra ideia foi essa aqui de um outro usuário do Reddit Nessa aqui ele sugeriu que quando a gente conseguisse pescar o peixe mítico ou pegar ele em uma partida A gente conseguisse uma mochila igual a ele, que ele virasse um acessório para ser usado Já que é tão difícil pegar o peixe mítico, seria muito interessante que a gente pudesse usar ele como mochila E esse aqui eu aprovo demais essa sugestão barra concept aqui Achei sensacional Adoraria usar um peixe dourado nas minhas costas para ostentar que eu consegui pegar ele E se você não for inscrito, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo Deixa aqui aquele like, aquele comentário maroto Também deixa aqui embaixo Também não se esqueça de me apoiar na loja de itens Senhor Leôncio e minha tag de criador, em qualquer compra você não gasta nada mais por isso Ajuda o canal e ainda concorre a sorteios bem legais E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos Para ajudar o canal a estar sempre crescendo aí, certo? A meta de likes de hoje aí é de 100 likes A gente subiu a meta média nossa aí para 100 likes Então basicamente todo vídeo agora eu quero ver vocês baterem 100 likes Porque eu acredito que vocês conseguem Nessa sugestão que vocês estão vendo aqui agora O usuário do Reddit sugeriu que a gente pudesse ver a picareta sendo utilizada No próprio lobby ali de seleção de skins e coisas do tipo A gente pudesse ver como ela ficaria em partida mais ou menos O vídeo não é tão bem editado Mas a ideia é muito interessante Eu gostei, acho que deveria ter também E para completar aí a polêmica aí da picareta mais uma vez Para quem não sabe do que eu estou falando É uma picareta que está sendo aí dada basicamente de graça Em alguns lugares do planeta Terra Por algumas GameStops e coisas do tipo Você geralmente entra em uma GameStop E pega o código com eles Ou compra alguma coisa e ganha código dessa picareta de graça Mas aqui no Brasil a gente não tem isso E um usuário do Twitter postou isso aqui Que vocês vão ver agora Sobre uns códigos que estão circulando pela internet Dando uma random reward Que no caso seria uma premiação aleatória Muita gente sendo enganado Achando que a picareta mente Perguntei no suporte Caso queiram passar a informação Aqui está a resposta E antes de eu ir para a resposta Eu gostaria de dizer para vocês Que eu fiz um vídeo ontem Falando sobre promoções que a RPG está fazendo Essa da picareta Da GameStop distribuindo As cartões de V-Bucks Que em alguns lugares dos Estados Unidos E outros países que você compra o cartão de V-Bucks Você ganha essa picareta também Mas em nenhum momento eu disse Que esses códigos funcionariam Eu coloquei eles na aba de comunidade Para caso vocês quisessem tentar Mas eu já deixei claro lá Que é um talvez Se tudo der certo A gente deveria estar recebendo A picareta no dia 29 Provavelmente a gente não vai estar recebendo Devido a resposta do suporte Que eu vou ler para vocês aqui agora Olá de novo Obrigado pela informação fornecida Estive a analisar o código enviado E infelizmente esse código É referente ao jogo Paragon Que fechou os servidores No dia 27 de abril de 2018 E como tal Não já vai conseguir obter qualquer recompensa pelo mesmo Peço-lhe Por favor Que me indique Onde ou seu amigo Conseguiu o código em questão Para que esta situação seja verificada Para podermos evitar Que possa acontecer A mais membros da comunidade no futuro Espero que compreenda Se tiver mais alguma questão No futuro Terei o prazer em ajudar Forte abraço Então como a gente já desconfiava Aqueles códigos não iam dar nada Porém Eu usei os códigos E sim Ganhei dois sprays no jogo Ganhei dois sprays de rosa Lá Eu não sei sobre o que se trata exatamente Mas segundo uma informação que chegou ao meu ouvido Aqueles sprays de rosa São alguns códigos Limitados Que você coloca no jogo E acaba ganhando alguma coisa Então de fato Entre todos aqueles códigos Que eu mandei para vocês Alguns realmente funcionavam E te davam alguns itens Mas não a picareta de Halloween Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima com mais um vídeo A palavra secreta de hoje é a hashtag Não tem picareta Exatamente É uma hashtag triste Que eu vou deixar para vocês hoje Porque a gente não vai conseguir Essa picareta infelizmente Então é isso Até a próxima com mais um vídeo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho